Fala galera, mais um vídeo super especial pra vocês Hoje é terça-feira aqui no Rio de Janeiro, só usar, um dia lindo A gente veio aqui no recreio de Bandeirante e resolveu uns probleminhas aqui pessoais E a gente vai aproveitar e vai almoçar, só que o almoço hoje vai ser um pouco diferente Fala aí, quem que gosta de churrasco? Nós adoramos churrasco, né Camila? Magnífico, né gente? Quem não gosta? Beleza, então a gente vai levar vocês numa churrascaria Só que a gente não vai entrar numa churrascaria A gente vai pela porta lateral, que vende uma quentinha super deliciosa É até uma dica aí, ó Pra quem é urbe, pra quem tá trabalhando aqui na região Pra quem trabalha com obra E até mesmo você que não quer comer um churrasco delicioso Mas não quer ter aquele trabalho de ter que acender a churrasqueira Fazer, às vezes tá num domingo, né Camila? Isso aí Como a gente faz lá em casa Domingo, às vezes a gente não quer fazer o almoço A gente vem e pega uma... Aquela preguiça de acender a churrasqueira, né? É, então a gente vai lá e a gente pega uma quentinha abarrotada Num preço super especial E come o mesmo churrasco que o pessoal tá comendo Dentro da churrascaria Então é uma coisa sensacional Boa, barata Que qualquer um pode ter acesso E é rapidinho Chegou, pegou O churrasco já tá pronto Beleza? Então a gente vai lá E no caminho a gente filma pra vocês Vambora Vamos que vamos No, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss Man, I always stay up Don't let them see you, bitch Always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy It was built to be rough But that's what makes a personality It's tragedy, bruh Uh, so keep your head on your shoulders Now we ain't out here moving rocks We out here moving boulders Now we ain't getting posterized We out here making posters And we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers You better wake up For the pay stub Or you'll pay up Don't make love to the game, bruh Fuck the game up Change up, rearranged up Till you're greatness Famous for the way up Play the game, bruh Never stop, forget it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top, yeah You know I'm always honest There ain't no way I'm at So guys, we're getting here I'm going to film you I'm going to film you The name of the churrascaria Is Rio Sul This is a big churrascaria And we always enter The entrance to the side Which is here in front Pelo estacionamento Pelo estacionamento Pelo estacionamento Pelo estacionamento Pelo estacionamento da churrascaria Entendeu? Aqui é a entrada Então fica R$28,00 É quentinha, vem a noite, feijão Batata 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 Churrasco Tá Beleza Valeu, cuidado R$28,00 Galera R$28,00 Isso aqui é uma dica de utilidade pública Né Camila? Isso aí Quentinha boa Com bastante comida E Show de bola Aqui você faz o pagamento Das quentinhas Você paga aqui Ali dentro Já é o interior Já é da Já é da churrascaria Tá vendo? Todo mundo lá Comendo lá dentro Você tá comendo Mesmo o churrasco O pessoal vai Tá comendo aqui Aqui é o caixa A menina vai sair aqui Você paga ela Só que pra retirar Quando você não vai comer lá dentro Você retira nesse outro balcão aqui Quentinhas Retirada aqui Eu já fiz o pedido O rapaz foi lá dentro Pegar minha quentinha Tá um pouco escuro aqui Não dá pra ver Mas Quentinha é top A gente já compra aqui Há muito tempo Vocês vão gostar Daqui a pouco ela tá vindo aí Aí pronto galera Chegou a nossa quentinha Embolada Valeu meu amigo Show de bola Obrigado Então galera Chegou a nossa quentinha aqui Olha o tamanho disso Isso aqui comendo Três, quatro pessoas aí Tranquilo A gente pediu uma quentinha completa Com Arroz, feijão, batata E carne Entupido Até em cima Só carne selecionada Olha que coisa linda Isso não vale a pena Por vinte e oito reais Quem tá na correria Quem tá na rua Trabalhando Às vezes a pessoa que tá em casa Um dia de domingo Também quer fazer Não quer ir pra beira de uma churrasqueira Só comprar Se quiser Faz uma maionese em casa Se você quiser comer só carne e batata Se você quiser comer só carne e batata Você não precisa comprar só Comprar o arroz, feijão Você pode mandar vir só entupido Só de carne Entendeu? Top Agora a gente vai comer E essa foi mais uma dica aqui do nosso canal Boa boa Fala aí, Camila Vamos embora agora Partir pro abraço Vamos lá Então, pessoal Pegamos a nossa quentinha aqui Agora a gente tá indo pra casa Pra almoçar Chega em casa A gente faz o review Completo da nossa quentinha Mas já deu pra vocês verem Que vale a pena, né? É muita comida Top Super top Churrascaria Rio Sul Fica aqui no Recreio de Bandeirantes Pina das Américas Entendeu? Você que é urbe aí Tá na correria Tá trabalhando Você que tá trabalhando em alguma obra Então, galera Já chegamos em casa Preparamos aquela mesa Né? E vamos embora agora Se deliciar desse churrasco Mesa com tudo que tem direito Camila aproveitou Fez uma maionesezinha Aqui pra gente Regado a bastante azeite Ovos, cheiro verde Camila é masterchef, né? Fez um vinagrete Molha campanha Aqui no Rio de Janeiro Como a gente fala Fez uma farofinha Mas nada disso aqui precisava, né? Porque é só comida aqui Aqui, olha a quantidade de carne A gente só quis fazer Pra dar um complemento Fazer um vídeo bacana Pra vocês Bem caprichado Então já deixa aquele like Já se inscreve no nosso canal Que isso aqui dá trabalho Pra fazer, hein? Beleza? Aqui a mesa Já tá colocada aqui Pra gente Vamos comer Daqui a pouco a gente volta Mostrando pra vocês E esse cenário aqui E a gente mora Onde a gente mora Nossa serra Quem não conhecia, ó A gente mora no meio da mata Lugar sensacional, gente Cercado de muita natureza Qualquer dia a gente vai fazer um tour Aqui pela nossa casa E vocês vão adorar também Tá show? Então Vamos comer Aqui, galera, ó Camila já tinha separado Separou aqui Num bandejão Aqui pra gente Aqui, ó Olha quanta coisa que vem Quanta carne que vem Um pouquinho de batata E aqui É o arroz e feijão Que vem já dentro da cantinha Mas como eu falei pra vocês Se vocês quiserem Vocês podem pedir só a batata E o E a carne, né? Você não precisa Colocar arroz e feijão Então vamos comer Uma delícia, né? Sensacional, gente Vocês não sabem o que estão perdendo Olha isso Olha essa linguiçinha Olha isso aqui Show de bola Almoço em casa Prático Barato E delicioso Que é o mais importante Né, galera? Camila tá até sem palavras Hum Gente, é muito bom mesmo Porque Fazer churrasco dá trabalho, né? Muito trabalho Dá trabalho E é caro, né? Churrasco é uma comida que é cara Parece simples Não é nada simples E é caro Você pra fazer um churrasco hoje Pra no mínimo Uma aqui pra gente Duas pessoas aqui Você vai gastar aí No mínimo Comprar um quilo de carne Contra filé Alcatra Isso aí já vai quase 50 reais É verdade Aí você vai Comprar o carvão O carvão Um saco de carvão Tá uns 15, 20 reais Dependendo do tamanho, né? Isso aí Aí você vai Assar o grosso Se você quiser fazer uma maionese Incrementar mais Vamos botar aí Pra você fazer um churrasco aí Por baixo aí Pra duas pessoas No mínimo uns 200 reais É verdade Tá tudo muito caro Fica muito salgado Aqui ó 28 reais A gente ó Já resolveu Mata aquela vontade De comer um churrasquinho, né? Verdade Então deixa eu comer um pouquinho Daqui a pouco A gente volta De comer um churrasco aí De comer um churrasco aí Então deixa eu comer um churrasco aí Então galera Então galera Já falou E a gente quis fazer esse conteúdo aí De qualidade pra vocês Então já vai deixando aquele like Se inscreve no nosso canal Ajuda a gente aí Que a gente precisa É verdade, gente A gente vê que tanta gente assiste Poxa, custa nada Daquela focinha pra gente Isso aí E dá aquele like Se inscreve Lembrando A gente tá com aquela meta nossa Do canal de mil inscritos Então É só o começo, gente Dá aquela força pra gente lá Pra gente continuar trazendo Esse conteúdo de qualidade Pra vocês aqui E outra coisa, né Anderson Se você não estiver passando por lá Como foi o nosso caso A gente tava passando por lá Vocês também podem estar ligando Pra churrascaria Que eles também estão Mandando entregar, né Anderson? É, tem uns aplicativos de entrega O iFood A gente já tava passando ali perto Então Resolvamos passar lá E fazer aquele videozinho Mostrando vocês como é Isso Como a gente mora perto A gente tem essa praticidade A gente vai lá A gente pega A gente faz isso direto Tem mais que a gente senta Na churrascaria Come também Quando a gente tá A gente tá mais disposto Tá com mais tempo Mas essa dica aqui É uma dica ótima Porque você acaba pagando pouco Come no conforto da sua casa Faz aquele incremento Se você quiser É Como a gente fez aqui Ou vocês podem também Tá pedindo Que lá também tem, né? A maionese Tem tudo lá Exatamente Então Fica a dica aí Churrascaria Rio Sul Quentinha deliciosa Maravilhosa Por apenas R$28 Valeu? Então Fui Desculpa esse barulho Que tá tendo obra aqui Tchau, tchau galera Tchau 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 Tchau